A Academia Montenegrina de Letras A tarde, no sábado, dia 8, nós faremos às 15 horas esse sarau que vai ter uma parte musical também e nós teremos a divulgação de vários escritos, tanto de nossos escritores da Academia, quanto também dos nossos patronos. Também é um momento de nós fazermos uma homenagem aos nossos patronos, o meu patrono é o senhor Hélio Alves de Oliveira, então nós temos esse compromisso muito importante de divulgar a obra dos nossos patronos, bem como a nossa também. Então vai ser esse momento que é um momento de confraternização em torno da leitura, em torno da cultura e da arte. Quem pode participar? Todo mundo pode participar, é só chegar lá na Câmara de Vereadores, chegar a gente vai estar no plenário principal, ali fazendo o nosso sarau, então todos estão convidados, a entrada é franca e todo mundo vai ser muito bem recebido. Reforça o convite, então, por favor, para esse sábado, a partir das 3 da tarde, na Câmara de Vereadores de Montenegro. Então, serão todos muito bem-vindos, a Academia Montenegrina de Letras, então agradece muito a presença de todos e quero dizer que a gente pretende fazer muito mais ações neste ano, tanto somente da Academia, quanto em parceria com outras instituições, porque o nosso compromisso muito sério é a divulgação da leitura, a promoção da leitura. Então, aguardem mais atrações da Academia. Então, imperdível, anote aí, sábado, 3 horas da tarde, na Câmara de Vereadores de Montenegro. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.